O inimigo está tentando O inimigo está tentando Destruir os cemais Durandão Que a voz da igreja Não é eu A voz da igreja é o Senhor Durandão Em outro lugar Não sabe viver Não tem se ver A ver a glória A glória viver Glória 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 Por favor, dê um paciente e fique à vontade.